Fala aí galera, beleza? Galera, vamos fazer uma tierzinha de TFT aqui Tô no Gold, tô tentando sair do Gold pra platinar essa bagaça aqui, vamos ver, né? E aí eu tô com uma comp que a gente já tinha feito, que é dos Fúrias, né? Da Asa de Fúria, Zaya Já tentei essas aqui, já tentei algumas que o Blitz nos dá aqui, mas... Dá muito trabalho pra ver esses bonequinhos aí, então tô tentando um aqui com os bonecos que eu já sei jogar Vamos passar aqui mais ou menos como funciona Tentar pegar o máximo de item aí que vai me ajudar Esse aqui é novo aí, se inscreve aí pra dar uma força Vou começar a gravar vídeo agora direto Pra começar a colocar conteúdo aí no canal Ó, vou pegar uma Sejuani Vou tentar, deixa eu ver aqui Isso aqui é pra facilitar pra gente, tá? Vou tentar pegar um Twitch Aqui, ó Pelo menos nível 3 Alguém com armadura, né? Já é bom Geralmente eu não ponho nenhum item nela, mas a armadura pra ela já ajuda bastante A ideia é fazer aqui o front com umas armaduras e velocidade de ataque aqui atrás Tô usando um Kayin, geralmente pra dar muito dano no início E depois eu acabo perdendo porque o Kayin, ele é um boneco fraco, né? Na maioria das vezes a gente não consegue manter ele Eu ia rotacionar, mas nem vou Como ela ganhou armadura Manter o Gold aqui é bom Isso aqui a gente pode fundir aqui, ó Fazer outra armadura Ou, geralmente eu ponho isso aqui Que é pra dar Um pouquinho de mana pro nosso Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui 30% de velocidade Vou gastar meu ouro não Vou colocar aqui uma Sena aqui, ó Tá bom Não gosto de nenhum deles Então Minha ideia é que venham os meus personagens aqui Lançamento binário No início do combate, os campeões com dois itens recebe temporariamente Um item completo aleatório Recebe um componente aleatório de item Coroa da cavalaria Recebe um emblema de cavalaria Uma redenção e um... Ah, não sei, cara Cavalaria é bom Mas eu trabalho mais com itens, sabe? Acho que é bem melhor jogar com os itens Bom, dois reforjadores Eu quero reforjar isso aqui Isso aqui é horrível Pronto Veio um item bom Isso aqui até que é legal Vamos lá Eu sei que eu vou perder já a primeira aqui, ó Mas eu vou pegar um Twitch Vou aumentar o nível Nem deu tempo dele puxar o meu Twitch Mas tudo bem E aqui a gente tem uma Kiana Que é pra mim interessante Perder também dá acúmulo, tá? 5 vitórias Minhas menos 3 de Gold Por aí vai Dá pra perder bastante aqui Até subnível Kain, aqui ó Vou trabalhar com esse Kain aqui por enquanto Tchau boneca Quero você não E vou colocar esses itens nele Por enquanto Deixar a Senju tankando Eu já posso pôr dois personagens Deixa eu ver um outro Pra ajudar ela aqui Vamos ver esses Karners aqui Vamos ver Tchau Tweet costuma ser muito lerdo Isso atrapalha um pouco Eu vou tentar investir nele dessa vez Vamos lá 6 de nível Acho que dá pra rotacionar mais um pouco Veio mais um Twitch Vou pegar uma Kiana Vou trocar aqui galera Vou pegar a Kiana E vou lançar isso aqui pro Twitch O que isso aqui dá mesmo? Deixa eu ver 25 de Vampirismo Não está dando cura aliado Vou isso aqui no Twitch Vou reforjar isso aqui E vou botar velocidade nele Vamos ver se melhora É, o ratinho não é muito forte Nível 2 Tier 2, né Vou rodar bastante Pra ver se eu pego ele Eu não costumo gastar dinheiro com ele não Sabe? Deixa eu ver Deixa eu ver quem eu vou pegar Aqui eu fui pelo item de novo, né Tinha um Twitch aqui Vamos ver aqui Bom, aqui é o seguinte galera Esse aqui tem que dar uma melhoria de habilidade Eu vou colocar nele Porque Ele vai agilizar pra aqui Pra aqui E vou colocar O Tamcast aqui Pra ajudar a gente E vamos rotacionar isso aqui Mais uma vez Pra ver o que que vem Temos um caindo Vamos ver se vai dar certo isso aqui Pelo menos ele tendo velocidade Ele vai quebrar muita defesa Toda vez que ele jogar um escudinho lá Uma bombinha lá Ele tá quebrando a defesa Então é bom Com esses personagens baixos aqui A gente consegue subir, viu É só ter paciência Torcer pra que venha, né Como a gente tá no nível alto de jogo A galera pega os bonecos, né Ó, tem um aqui Um Mais um aqui Dois Dois só O restante tá no jogo Cara, tem escudo, mano Aqui a gente tem um Shen É bom pra gente Porque a nossa compra é boa Vamos rodar aqui Que eu preciso de mais um Turic Um Tranquente nível 1 Tá bom Roda mais um Se a galera tiver tudo nível 2 Já tá bom Duas estrelas, né Aí, pegamos o Twitch Já dá pra dar uma Uma rotacionadinha aqui Vou colocar mais um item de ataque Aqui no Kain, no caso No item de ataque Temos um Shen Não sei se eu ponho esse Shen não Daqui a pouco eu coloco ele Tchau Essa quebra de escudo do Twitch ajuda bastante lá, né? Porém, ele é um boneco fraco, realmente 12% de dano de ataque, habilidade desacrissível, convertida em escudo Não, seus campeões com item equipado recebem 125 de vida 20 de armadura, é uma boa Não me interessa nenhum deles, coração de assassinos exilados Isso aqui é bacana Bom, aqui a gente vai subir Colocar o Shen pra tankar mais pra gente Vou pegar esse Twitch aqui A partir do momento que ele quebra a defesa, fica fácil É um Iônicos forte, hein? Vamos tentar onde a gente chega Mais um Caim Esse Caim vai subir meu nível Acho que esse tanque enche logo, logo eu vou tirar ele Então, eu vou começar a fazer isso E aí Eu vou começar a fazer isso 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 Boa, preciso desses caras aqui Qualquer um deles Eu vou pegar o Orne, mas eu vou dispensar ele Só vou pegar o item mesmo Vou colocar ele no lugar do tanque enche também É uma boa ideia Vamos ver Acho que vai ser isso mesmo E só isso aqui já deu uma melhorada É uma melhorada É uma boa ideia Mais um tweet aqui Um tweet aqui Um tweet aqui Bom, aqui eu estou mais focado em... E pegar... Os personagens Mas eu preciso aumentar meu slot aqui Porque senão... Tem que caber aqui um Azair, um Encarim e um Tailor Então é importante subir o nível deles Mas sem os itens também não vai adiantar nada Parece que vem coisa boa aqui Vamos ver... Um... É um Linear Esse escamuz aqui Não vai ficar muito attivo Opa... Isso é legal hein Agora a gente vai dar uma aprimorada aqui Isso aqui dá o que? Um emblema de escamoço. Cara, não tenho interesse nisso. O Dracomante! Quem não tinha os cadáveres aqui? Por favor! A gente não tinha os cadáveres aqui, por favor! O Dracomante... Tem umas duas kianas, preciso tirar uma Colocar um cara aí pra jogar na defesa Bom, vou fazer o seguinte Vou deixar aqui por enquanto, eu não sei o que eu quero fazer Vou deixar no kain, vai Vou deixar no kain Bom, mais um warn Vamos virar isso aqui Esperar que venha Vem nada Mas tá bom Isso aqui vai me dar um emblema de dracomante Eu não tenho nenhum dracomante Não tem por que usar Talvez eu use ela pra multiplicar o slot Fazer um asa de fúria, talvez Vamos ver Não tem por que usar Quase Bom, mais um warn Pra fechar Ou Tude ser interessante pra mim A espátula, né A espátula também é interessante pra mim Se liberar a espátula Eu prefiro Eu vou deixar de fazer Eu vou deixar de fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Boa. Tchau. 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 dois shen aqui pra dar mais um giro. Nada ainda. Bom, vou precisar de um Tegon, vou precisar de mais uma Zaira. Depois a gente mexe na conta, pega um Encarim, tira esse, talvez tira esse nosso amigo aqui e põe um outro. Bom, galera, deu certo essa ideia de fortalecer o Twitch, né, porque ele quebra a defesa, como ele tá quebrando a defesa dos caras, o time tá batendo, ninguém pensou aí, pelo que eu vi, ninguém pensou ainda em tirá-lo, né, do jogo. Vamos procurar uma Zaira, a gente precisa de uma Zaira. Bom, temos aqui o Encarim, que eu vou conservar pra pegar ele, isso eu posso fazer aqui depois, não preciso exatamente tirar o time, o time tá bom, né, mas vem aí, tem ali que eu vou precisar muito agora. Vamos girar o deck. Vamos girar o deck aqui. Meu personagem não vem, cara, por que não vem? Posso pôr esse Encarim agora aqui, mas o que acontece? A gente perde um pouco de Guilda. Vai dar 5 asas de Fúria, eu preciso de 6. Interessante acrescentar ele no time, só isso. O time que tá ganhando não se mexe. Então, vamos ver o que vai dar. Ok, peguei uma velocidadezinha pra Zaira, eu precisava de uma nível 3, né, então vamos lá. Perdemos fácil. Talvez o Encarim na frente ele faria uma diferença melhor do que um Talon, mas por enquanto eu vou manter. Eu vou tentar encontrar uma Zaira. Bom, vocês olhem. A gente pode fazer um teste de Encarim. Eu não acho que vai mudar muita coisa. Mas vamos ver. É isso, é que se ele conseguir tontear alguém, já é um grupo, né. Mais uma galera pra casa. Vocês veem aí que eu não tô nem focado em pegar os outros personagens, porque a comp não tá ruim. Eu não preciso mesmo de... Aí, ó. Personagens que tão fora do jogo. Tempo. Hum. Se o time estiver quebrando a defesa Legal, galera. Quer dizer, o cara investe Muita coisa no time Porém, né Como tem que estar quebrando Essa defesa Um Twitch Pegar pra um Twitch Vamos pegar mais um item Pra Zyra e se possível até uma Zyra Vamos ver Que a gente consegue aí Bom, o item pra ela Nessa altura do campeonato Eu acho que eu não vou conseguir Então eu vou focar no item Pro Pro Encarim Pra Encarim aguentar mais um tranco Como só vai ficar Eu e o adversário Acho que é interessante a gente Fortalecer o personagem, né Bom, agora eu vou focar Acho que eu vou focar mesmo em sub-nível São as últimas batalhas E pode dar errado, né Bom, como eu falei A gente tem bastante armadura aqui na frente Bastante velocidade de ataque aqui atrás Então Probabilidade de ir bem no game É, essa é boa Viu? Olha Deixa eu ver que os caras também não estão pra trás Não Aquele Korg, ele bate muito, muito mesmo Olha aí Tá bom Tá bom Vou manter aqui a concentração 36 para 56 Vou precisar de 20 Dá pra perder mais uma Vou segurar Segurar mais uma rodada E aí vai vir o combate contra o Arauto do Vale Vamos ver Pode ser que agora a gente já elimine o adversário Ou não E aí A gente conseguindo Conseguindo esses 20 Eu jogo o Teo no Grupo Não tem muito o que fazer mais E aí Isso aqui a gente acabou de eliminar, né Minha Zaira tá apanhando muito Dessa vez aí Acho que não vai dar não Então como eu disse A Zaira apanhou muito nessa Bom, mas veio Veio o personagem 46, 56 para 10 Mais umas moedinhas aqui A gente tenta jogar o Teilo no jogo Tá aí os nossos 10 Vamos colocar o Teilo na comp, né Isso aqui ele gera Concede 50 de manilição Quando a componente Depois de configurar uma habilidade Isso aqui é interessante, cara Se eu colocar no encarinha Ele pode perder o game Eu tentaria em outro Mas eu acho que vai ser nele mesmo Ele já vai conseguir Utar, né Já vai conseguir usar o ataque dele Aqui a gente vai girar E tentar pegar um encarinha É isso Filho de batalha Agora é jogo de sorte Meu time tá muito forte Acho que eu não enfrentei nenhum deles agora Veio o encarinha Veio o encarinha Posso girar e tentar pegar mais um Muito difícil, hein Só ficou o encarinha aqui Que não tem nível suficiente Para a batalha O que mudou, galera Nessa comp aqui Eu vou falar para vocês aqui Mas geralmente eu não pego oito Oito, sim O que mudou? Geralmente eu não chego no nível oito Mas a gente montou de uma maneira aqui Ficou competitivo até Aqui, ó Segundo lugar, galera Segundo lugar Foi um que merecido, né A gente lutou bastante E é isso Vamos ver aqui o que que deu Tem que pegar um 32pdl E é isso aí, galera Essa foi a compra aí Dessa Dessa tier Valeu